Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, município que fica de baixo, município de Paceida, chuva da boa, chuva da pesada, chuva de fazer água aí, chuva pesada mesmo, chuva boa, meia chuva, terceira chuva que chove boa aí, em Paceida Pernambuco, sustentamento pessoal, vai fazer muita água uma chuva dessa, em um lugar mesmo, uma chuva pesada dessa, o rio da enchente, e as barragens, enche, tem uma chuva pesada, chuva forte, chuva forte, chuva boa, aí pessoal, chuva em Pernambuco, chuva da boa aí, chuva da boa, e no Cicutia de baixo, Paceida Pernambuco, chuva da forte, fazer água, necessário de momento, sabadão, tô gravando pra vocês verem aqui, ó, da chuva aí, ó, em vez de um gabo, ó, os pés de fruta aí, a pé de pinha, pé de coco, pé de manga, uma chuva dessa ajuda, né, aos pés de fruta, pega, a, e tá uma safra boa aí, né, coisa aí, ó, chuva no Nordeste, graças pra Deus, a chuva tá chegando aqui, pessoal, é, pra tiver tudo verde aqui, pessoal, tudo aprontado já de meio feijão, as roças aqui do povo, mais, a chuva, tá chovendo, mas aí tá chovendo, distante, de uma chuva pra outra, aí, chuva da boa, graças a Deus, se mora aí, noutra parte do Brasil aí, ó, em Pernambuco, Paceida Pernambuco, na chuva, posso viver, chuva da boa, graças a Deus aí, ó, Bala forte, a gente vai fazer água, pessoal, fazer muita água aí, ó, chuva de vento, olha aí, não tá lá pra cima aí, pessoal, você mora as pastas aí, pra vocês verem aí, pessoal, né, é a região onde eu moro, sítio aqui de baixo, Paceida, é o sítio da minha mãe, pessoal, o Gabi pede fruteira aqui, ó, é tudo pede fruteira, é um pé de pitanga, pessoal, ó, é um pé de pitanga, e esse é um pé de rumão, pessoal, tá começando a aflorar já o pé de rumão, chuva da muito boa, né, chuva forte, chuva de fazer água, não sei se vocês podem ver aí, eu tô aqui no Guada-Chuva, pessoal, tá aparecendo umas uabinhas aí da chuva aí no Guada-Chuva, né, o chuveiro fechou, choveu bastante, o tempo tá fechado, o tempo tá fechado pra chuva mesmo, aí, pessoal, vou dar uma estiradinha agora, a chuva, vou dar uma trégua aí, chuva da boa pra molhar a terra, fazendo água também, pessoal, e pessoal, meu pranteio de batata aí, batata, pé de fruteira aí, eu moro na beira da pé, 95, não sinto que tinha de baixo aí, é, chuva da, parou de chover já faz um tempinho, mas tá correndo água ainda, pessoal, a água descendo aí, a água da chuva aí, chuva da muito boa mesmo, pessoal, chuva da boa, é, o sítio da minha manha, bastante pé de fruteira, que tem aí, pé de manga, pé de, bastante pé de azul, pé de pinha, pessoal, aí, tá precisando só da, da chuva, vim pra, vim pra, as fruteiras, dar um arrego bom, a pinha, né, e a tua enriga não, pessoal, a pinha não, ó aí, pessoal, a batata aí, vocês veem, ó, pessoal, esse pézinho de, de, de planta, aí, pessoal, mamunciga, esse, aí, daí, e essa, e esse outro, e é, mamunciga, é tipo uma pitamba, pessoal, só é mais gostoso, mamunciga, pessoal, e é tipo uma pitamba, é mais gostoso, é pitamba, mais suculento, cita a minha manha, e, pessoal, a gente sempre, a planta pé de fruteira, esses pé, eu sei que está vendo, a mamunciga, pessoal, vão aí, quatro pés de mamunciga, desse aqui, comenta esse aqui, é tipo uma pitamba, é uma pitamba, é uma pitamba, acho que não é uma pitamba, nem uma jabutiaba, bem gostoso mesmo, bem gostoso, bem docinha, é pé de pinha, pé de pinha, ia, ou essa chuvada aí, arrega bem, pessoal, é, e é bom pessoal, e a água pega no tronco dele, a água da chuva, pega no tronco dele, arrega bem, arrega bem, tem muito pé de fruteira, pessoal, essa parte aqui, já para ter plantado de milho e feijão, mas a chuva está sendo uma distância da outra, estou deixando a terra moer bem mesmo, para começar a plantar, aí, por conta aí, só tem pé de fruteira, e lá para baixo tudo é pé de fruteira, e para cima também, pé de pinha, pé de, aju, pé de manga, goiaba, enxetada, a de pé de planta, pessoal, e as galinhas, assim ó, mas no interior é bom para as dias, e a galinha para você comer, fica tudo solto assim, e aí, tudo passeando as galinhas, solto aqui, esse mato, eu vou ter que empinar, eu vou ter que empinar esse mato, para eu plantar aí, nessa parte aqui, você está vendo aí, a água descendo, olha aí pessoal, assim que tiver, mais chuva aí, chovendo, depois vou fazer um vídeo aí pessoal, somente do meu sítio aí, para mostrar a vocês, quando tiver, e as frutas tudo, os pés de fruteira, tudo arregado, tem muito pé de fruta aí pessoal, nesse sítio aí, da minha mãe, muito pé de fruta, aí eu vou fazer um vídeo, somente dos pés de fruteira, para vocês verem aí, satan, agradecer a todos vocês, se inscrevam aí no canal, um forte abraço, a todos vocês aí, e me assistem, valeu pessoal, até o próximo vídeo, e se inscrevam aí,